Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre trocar o cartão do Santander por outro cartão no aplicativo Way direto, sem passar pelo gerente, sem falar pela central. Você de cara com o seu aplicativo Way você transforma o seu cartão para outro cartão. Upgrade, downgrade no próprio Way. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Já pensou você acessar o seu aplicativo Way do Santander, esse daqui, e poder trocar o seu cartão, a variante, dando upgrade ou downgrade no seu cartão? Eu vou mostrar para você. Vamos logo do lado de oferta. E aí você vai ver solicitar cartão, open find, fatura, cartão online, limite, renda, pix, trocar cartão. É aqui que você vai clicar, clicando em trocar cartão. Veja opções para substituir seu cartão. Clique aí. Clicando aí, vai abrir para você os cartões que você tem disponível para upgrade ou downgrade. No meu caso, aparece para downgrade. Por quê? Eu estou com o cartão máximo do Santander, que é o Santander Unlimited, na versão Mastercard. E eu estou com a versão máxima do Santander, que é a versão Visa Infinity. Um porquê? O meu Unlimited Visa Infinity é uma dupla oferta, ou seja, ele é carregado através do meu Mastercard Black. Por isso que apareceu o Visa Infinity Go Smiles. Ou seja, eu posso dar um downgrade no meu Go Smiles e posso dar um downgrade no meu Mastercard Black. É, o Unlimited Santander. Então eu vou clicar para vocês verem. Você está vendo que aparece para mim o Santander Unlimited Mastercard Black? E também aparece logo abaixo a versão Unique Mastercard Black. Ou seja, eu posso dar um downgrade na versão Mastercard Black e o Unlimited para a versão Mastercard Black Unique do Santander. Hoje o Unlimited aparece como sem limite pré-estabelecido, na versão Unique aparece o limite pré-estabelecido. Caso eu queira fazer a transformação, eu clico nesse detalhes azul que aparece embaixo do vídeo e sigo as orientações para fazer a troca. Na versão Infinity Smiles, eu faço a mesma coisa. Aparece o Visa Infinity Smiles e aparece também a versão Go Smiles Santander Platinum. Caso eu queira fazer a transformação para o downgrade, eu clico em detalhes. Ele ainda mostra para mim os benefícios do meu cartão atual, a versão do downgrade. Então ele mostra a versão atual e o downgrade. Caso eu queira, ele vai mostrar então os dois limites pré-aprovados. Então o limite atual e o limite pré-aprovado do cartão. A anuidade é 0 de 283, no caso do Infinity, porque eu não pago a anuidade. Então está lá 0 vezes de 283, com desconto 0 de 283, porque eu não pago a anuidade. Então na versão atual eu não pago a anuidade do meu Infinity. E se eu transformar para o Platinum, eu pagaria então 4 parcelas de R$137,25. Então no caso, se eu mudar para o Platinum, eu pagaria. No Esfera, eu ponto 2,2 milhas a cada dólar gasto, mais uma milha em compra de passagem na Gol. No caso aqui, eu ganho 4 pontos por dólar gasto, porque eu faço parte do clube. E benefícios como Premium Lounge, Salavip Lounge Key, Visa Infinite Benefícios, completo benefícios do Visa Infinite e os benefícios do cartão Platinum da Smiles. Deus me livre, me dá um downgrade, né? Para um cartão Platinum, eu já estou com cartão Infinity, né? E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar de dar aquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda. Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias, informações importantes que só os membros têm também. E aí, gente, muito facinho para você fazer upgrade ou downgrade. Para muitos, devem aparecer aí, por exemplo, o SX pedindo para fazer upgrade para um cartão Platinum, para um cartão Black, para um cartão Infinity, né? Para vocês aí que querem trocar o cartão SX para o Mundo 1, 2, 3, para o Elite Mastercard Platinum, para o The Free Mastercard Platinum, para o Mastercard Unique Black, também é aconselhável que vocês façam esse upgrade devido à pontuação no esfera que você teria. Por exemplo, a versão Platinum é 1.5. Na versão Black Unique é 2 pontos por dólar gasto. Teria os benefícios da versão Mastercard Black, acessando inclusive a sala VIP da Mastercard Black 1 e 2 no aeroporto de Guarulhos, dando um salto aí, por exemplo, do SX para um Black, dando um salto do SX para um Platinum, The Free ou Elite Mastercard. Seria a pontuação melhor do que você tem hoje com o seu SX que não tem pontuação nenhuma, né? Então está aí para vocês como fazer upgrade ou downgrade para as versões dos cartões de Santander através do aplicativo Way. Lembrando que para alguns clientes podem não aparecer essa opção de upgrade e downgrade do cartão, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Arthur Sampaio, um grande abraço. Yusona de Araújo, um grande abraço. Claudio Magaldi, um grande abraço. Victor Rodrigues, um grande abraço. Bruno de Oliveira Silva, um grande abraço. Viagens sem rumo, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.